Pô, eu fico feliz que eu não dei certo no YouTube no início da minha carreira. Tu acha que foi por causa disso? Cara, eu... Não, eu certamente... Cara, eu tinha um vídeo com a bunda de fora, cara. No Skiavones tem uma cena que eu tô com a bunda de fora. Ah, é? Eu lembro de tu de saia. Era saia? Tu mostrando, tipo, as bandas pra mim. É isso? Que... Não, calma aí. O que é? Isso nunca aconteceu. Eu sei do que você tá falando. Não, calma. E em vídeo. Olha do que o Gio tá falando, cara. Ele não vai... Saia com a bundinha. Eu não estava de saia. Eu tava só com a bunda de fora e eu te mandei essa foto. E eu vim agora falar em público sobre isso, cara. E eu tava de saia. Não, não. Em minha defesa... É tudo invenção na minha cabeça. Mas eu não lembro dela. Mas eu lembro da história ao redor dela. Vou te falar, hein? Porra. Bunda invejável. Do Vitor de saia. Mostra nada. Não, mas eu não tava... Não, aí que tá. Eu não tô de saia nessa foto. Eu achei que você tá... É isso que me incomoda. Eu não tô de saia nessa foto. Meu cu tá de fora, mano. Eu não tava de saia, mano. Eu não tô de saia. É, porra. Cara... Cara, eu lembro exatamente da situação. Confundi com aquela que tu tava de saia. Aí eu depilei a bunda, tava com a bunda lisinha e falei, vou tirar uma foto pros moleques. Mano, pros meus moleques. É, nóis. A cara depilou a bunda e mandou uma foto dos amigos do nada. E foi exatamente isso.